30 de julho, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler Isaías do capítulo 33 ao capítulo 36. Diz assim a palavra, sofrimento e salvação. Ai de você, inimigo destruidor, que nunca foi destruído. Ai de você, traidor, que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Ó Senhor Deus, tem compaixão de nós, pois esperamos que nos ajudes. Ser o nosso protetor todos os dias, ser o nosso salvador em tempos de dificuldades. Os povos fogem quando ouvem o estrono da tua voz. Quando ages, as nações se espalham e os inimigos delas. Como uma nuvem de gafanhotos levam embora tudo o que elas têm. O Senhor é majestoso, pois mora nas alturas. Ele encherá cião de justiça e de honestidade. E fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Os soldados valentes estão se lamentando nas ruas e os embaixadores que procuravam fazer a paz choram amargamente. As estradas estão vazias, ninguém viaja por elas. Os acordos são quebrados, os tratos são desfeitos, ninguém é respeitado. As terras do país vão se gastando e se desfazendo. As flores dos montes líbanos estão secas. O vale de Saron virou um deserto. E na região de Bazan e no Monte Carmelo, as árvores perderam as suas folhas. Mensagem para os inimigos. O Senhor diz aos povos, agora eu vou agir, vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. O que vocês inventam vale menos do que a palha. O que vocês planejam é tão sem valor como o lixo. O meu sopro como um fogo os destruirá. Vocês vão virar cinzas, queimarão como espinhos jogados no fogo. Vocês todos, os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores tremem de medo, cheios de pavor. Eles perguntam, quem poderá viver perto desse fogo devorador? Perto dessas chamas que não param de queimar. Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade. Que não fica rico às custas dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça. Que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. Quem age assim, viverá seguro e em fortalezas feitas de pedras. Ele encontrará refúgio, ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. Esperança para o povo de Deus. Mais uma vez vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Vocês pensarão no medo que sentiram no passado e perguntarão, onde estão aqueles que nos forçavam a pagar tributos? Aqueles que cobravam os impostos? Onde estão os que controlavam as nossas fortalezas? Vocês nunca mais verão aquele povo orgulhoso, aquela gente que fala uma língua estranha, uma língua difícil que ninguém entende. Vejam, Sião é a cidade onde fazemos as nossas festas. Jerusalém será uma cidade segura. Será como uma barraca que não pode ser mudada de lugar. Nenhuma das suas estacas será arrancada e nenhuma das suas cordas será arrebentada. Ali estará conosco o Senhor, o nosso glorioso Deus. Jerusalém será um lugar de grandes rios e ribeirões, mas neles não navegarão os barcos dos inimigos, nem os seus grandes navios à vela. As cordas desses navios estão frouxas, o mastro não fica firme e as velas não podem ser estendidas. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo. Serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte, pois o Senhor é o nosso juiz, é Ele quem nos governa, o Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Nenhum morador de Jerusalém ficará doente e os pecados de todos serão perdoados. Deus castigará as nações. Venham, nações, e escutem. Reúnam-se, povos, e prestem atenção. Que a terra inteira escute, e que ouçam todos os que nela vivem. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele já os condenou à morte e à destruição. Os mortos ficarão onde caíram, e o mau cheiro se espalhará por toda parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol, a lua e as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como página de um livro. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas das parreiras ou da figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição, e com a sua espada matará os Edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos, que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os Edomitas, e os oferecerá como sacrifício na cidade de Borsa. Com eles também serão mortos os bois, selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue, e o chão ficará coberto de gordura, pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor. O dia em que Ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar piche, a terra vai virar enxofre. O país inteiro queimará com piche. O fogo nunca se apagará, e a fumaça não parará de subir. O país ficará arrasado para sempre, e nunca mais ninguém passará por ele. Corujas e corvos serão os donos do país, e construirão os rios ninhos por toda parte. O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo. Edom não terá um rei para governá-lo, e ali já não existirão mais autoridades. Espinheiros crescerão nas mansões. O mato tomará conta das fortalezas. Edom será um lugar onde viveram raposas e avestruzes. Os gatos do mato e os outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão-os aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Ali as corujas farão seus ninhos. Porão ovos e o chocarão. E abrigarão os filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se juntarão, cada um com seus companheiros. Procure no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Todas estarão lá com seus companheiros. Pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu Espírito as ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre elas e dará cada uma a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos, e aquela terra será dela para sempre. Capítulo 35 A futura felicidade de Jerusalém. O deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas, cheios de flores. O deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas. Dêem firmeza aos joelhos fracos. Diga aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, e os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os todos andarão nela, e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aquele a quem o Senhor salvar, voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Os assírios ameaçam Jerusalém. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Sennacherib, o rei da Síria, atacou todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e as conquistou. Depois, ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laques a Jerusalém, com uma enorme força militar, para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Três autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele. O encarregado do palácio, Eliakim, filho de Elquias, o escrivão Sébina, e o conselheiro do rei, Joá, filho de Azaf. O oficial Assírio lhe disse, Levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Síria. Em quem vocês estão baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como um bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai dizer que confia no Senhor, seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorassem no seu altar. Eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Eu lhe darei dois mil cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo o oficial assírio, menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliakim Sébena e Joá disseram ao oficial, Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu, Vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para você e para o seu rei? Não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico. Escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os enganem, pois ele não poderá salvá-lo. E não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. Não pense que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços. Até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os enganem, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Cephavaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram de nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliakim, Sébina e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial Assírio tinha dito. Eu vou sugerir da gente não falar sobre essa passagem agora, porque o grande final a gente tem amanhã, nos capítulos seguintes, do rei pedindo conselho, a mensagem de Isaías para o rei e o livramento do Senhor. Então vamos deixar para a gente falar do capítulo 36 amanhã. O que eu quero falar? Eu quero falar sobre o contexto do capítulo 33 até o 35, que é quando o Senhor através de Isaías fala do juízo de Deus sobre as nações ímpias e sobre as promessas do Senhor para o seu povo. Ou seja, a gente vê que ainda que houvesse todas essas palavras de exortação, todas essas palavras de confronto que Deus usou em Isaías, havia também as promessas diante o posicionamento, diante o desejo de se arrepender. Então é muito importante a gente enxergar que toda a exortação da parte de Deus, ela sempre vem com aquele intuito de nos ajustar no centro da sua vontade para que a gente possa viver a plenitude das promessas dele para nós. Quando a gente é exortado, quando a gente é disciplinado, quando a gente é instruído pelo Senhor a nos convertermos os nossos maus caminhos, a mudarmos o nosso posicionamento, não é porque aquilo vai fazer mal para Deus, aquilo vai fazer mal para nós mesmos. Então é para o próprio bem. É para o nosso próprio bem. E é isso que a gente entende quando Deus usa o profeta Isaías para falar da mensagem para os inimigos do povo de Deus, da esperança para o povo de Deus, de que Deus castigará as nações, ou seja, aqueles que um dia foram inimigos de Israel também serão julgados, o Senhor tratará com cada um deles, mas aí o Senhor traz essa palavra de esperança para o povo de Deus. E por mais breve que seja o nosso devocional hoje, o meu intuito é realmente fazer com que age em nosso coração esse despertamento, porque quando a gente é exortado, a gente só consegue enxergar a exortação sem entender o que há lá na frente preparado. Imagina, a gente como mães, a gente enxerga ali na frente aquilo que existe de bênção para os nossos filhos, mas a gente sabe que eles estão tomando um caminho diferente. A gente fica aflito por ver que eles estão abrindo mão daquilo que está preparado para eles lá adiante. Então, muito mais é Deus que conhece não só o nosso passado, mas o nosso presente e, sobretudo, o nosso futuro. E por isso que tem uma palavra sempre de instrução para nos alinhar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, que você hoje, através dessa palavra, você se pergunte, o que Deus está confrontando na sua vida querendo alinhar? Porque, certamente, Ele está te conduzindo na direção do que Ele sabe que vai te levar a uma vida em abundância. Glória a Deus. Amém? Então, fiquem com essa palavra. Até amanhã, em Isaías, capítulo 37. Tchau. Tchau.